Bom dia, bom dia, meu nome é Euler Plácido e você tá aqui no canal Kimotão. Bora acelerar aqui comigo aqui. Quem gosta de moto é isso aí, né, você... Friozinho gostoso, né, nesse início de mês de julho, já chegamos a metade do ano de 2019. E seus sonhos? Tá tirando do papel? Tá trabalhando pra isso? Eu aprendi, né, com a igreja que eu frequento, no início do ano, nós fazemos a nossa agenda dos sonhos. E uma das coisas que eu já tinha colocado e sempre pedi oração em relação a isso, era a troca de moto. Eu tava com esse desejo. E se você tem um sonho, você... Eu acredito muito nisso, que você tem que colocar esse sonho no papel e ficar olhando pra ele e trabalhar pra você conseguir conquistar. E você pode ter certeza de alguma coisa, você vai conquistar, né, veja com os amigos, veja com quem já conquistou, né, as pessoas já vão ter até... Esse plano já feito, né, falar assim, ó, vou te dar o caminho das pedras, de como eu conquistei, de como eu consegui. Por exemplo, em relação a moto, você vai ter que ter a sua primeira moto, né, então... A não ser que você tenha um familiar, um tio, um primo, um irmão que possa parcelar pra você, né, você vai ter que fazer um consórcio ou um financiamento, né. Para o financiamento, pra quem tá começando, tem que observar isso, né, a taxa de juros, né, se você vai ter saldo suficiente pra conseguir fazer esse financiamento. E depois disso, né, que você fizer esse financiamento ou esse consórcio, você vai adquirir sua moto, né. Minha primeira moto foi uma Titan 98, depois eu tive uma Titan 2002, depois eu tive uma Phaser 150 2014, e depois essa Tenerê 2013, Tenerêzinha 250. Não é isso. Colocar no papel. Eu tô namorando outras motos, eu quero uma moto com a cilindrada maior, com maior conforto, pra mim seguir viagem aí com a minha esposa. Quais motos que eu estou namorando hoje? Né, CB500X, Aversys 600, Avestron 650. A Suzuki, né, então é a Suzuki, a Kabazaki ou a Honda. A Tenerê 660, eu também olhei. E... E dessas motos, né, eu tenho um amigo que tem uma... Que teve uma V-Stron e ele tá super recomendando essa moto. Quero fazer os testes de drive. Aí. Sei que não vai ser como uma Tenerê, assim, pra entrar na Terrão e tal, mas o que eu procuro agora é o conforto e a segurança de um motor potente mesmo, pra fazer uma viagem, ter uma cesta-marcha, ter uma velocidade cruzeiro tranquila. Então, é isso que a gente vai ponderar quando eu for comprar a moto, ou for trocar a moto. Mas, enquanto isso, eu vou aqui, na minha Tenerê, tranquilo. As grandes vantagens dessa moto, né, é a economia mesmo de combustível. A manutenção, praticamente igual as titãs, as phaser aí 150, né, o motor confiável, né, então... Mas, se você fizer aquela... Aquela revisão, aquela... Se você der aquela manutenção preventiva, você vai ter moto por muito e muito tempo. O pessoal aqui não respeita o sinal vermelho, não, é que vai mesmo. São 7 horas e 26 minutos. Eu gosto de chegar um pouco antes no trabalho, preparar uma aguinha, tomar um café. Isso é muito bom. Mas, sabe quando você tá no trabalho e já fica namorando, assim, querendo sentar na moto, e montar na moto, e já acelerar? Não sei se vocês sentem isso, eu sinto isso. Gosto demais de Goiânia, né. O que falta aqui é um rio, aqui próximo, aqui. Mas, tem cachoeiras, tem água quente, tudo que pertinho, né. Oitenta, um radarzinho. Pontes. Chegando a ponte sobre a avenida Anhanguera. Vou entrar ali depois da ponte sobre a rua 21. Olha aí, olha aí. Entrando aqui na ponte sobre a rua 21. Cheguei no centro de Goiânia já. Setor universitário. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colégio Liceu de Goiânia, quem conhece. Por trás do Banana Shopping. Vamos terminando aqui esse videozão. Se você tem um desejo de comprar a sua primeira moto, a Tenerê para a primeira moto, acho massa. O cara que já entra no Tenerê, ele vai ter prazer, ele vai curtir a moto. É uma moto dócil, você segura ela na mão, aquelas motos que você vai acelerar e ela vai te jogar para trás. E quem está vindo de uma Titan, de uma 150, vai curtir ainda, mais ainda. Vai sentir esse prazer do Torque, Master of Torque. Esse prazer do Torque é gostoso. Fiquem com Deus, bom dia, bom trabalho para todos. Meu nome é Euler Plácido e estou aqui à disposição de vocês. Beleza? Beleza? Obrigado.